No cozinho não, no cozinho não Faça o que você quiser, mas no cozinho não No cozinho não, no cozinho não Lavo roupa, arrumo a casa, mas não cozinho não Contratei uma empregada, muito linda, um tesão Faz de tudo em casa, mas não quer cozinha, não Contratei uma empregada, muito linda, um tesão Faz de tudo em casa, mas não quer cozinha, não No cozinho não, no cozinho não Faça o que você quiser, mas no cozinho não No cozinho não, no cozinho não Lavo roupa, arrumo a casa, mas não cozinho não No seu quarto de empregada, coloquei televisão Fiz até um frigobar, mas não quer cozinha, não No seu quarto de empregada, coloquei televisão Fiz até um frigobar, mas não quer cozinha, não No cozinho não, no cozinho não Faça o que você quiser, mas no cozinho não No cozinho não, no cozinho não Lavo roupa, arrumo a casa, mas não cozinho não Aumentei o seu salário, já paguei o seu salário, já paguei o seu salário, já paguei o seu salário, mas não quer cozinha, não No cozinho não, no cozinho não Faça o que você quiser, mas no cozinho não No cozinho não, no cozinho não Lavo roupa, arrumo a casa, mas não cozinho não No cozinho não Tava pensando em me casar com a empregada, filézinho Se não sabe cozinhar, então não serve pra mim Eu cozinho sim, eu cozinho sim Se você casar comigo, eu cozinho sim Eu cozinho sim, eu cozinho sim Lavo roupa, arrumo a casa e também cozinho sim Só se casar Eu cozinho sim Eu cozinho sim